Delícias da Cozinha. Oferecimento Rede Bom Lugar Supermercados. A receita de hoje é... Coxinha de frango. Ingredientes. 2 tabletes de caldo de galinha. Sal a gosto. 6 colheres de sopa de margarina. 750 gramas de farinha de trigo. 2 ovos. 2 xícaras de chá de farinha de rosca. Óleo para fritar. 2 dentes de alho. 1 colher de chá de páprica doce. 1 colher de chá de açafrão. 1 pitada de pimenta do reino. 500 gramas de frango desfiado. 1 xícara de chá de água. Modo de preparo. Em uma panela, esquente a água. Adicione os 2 tabletes de caldo de galinha. O sal. A margarina. E mexa até derreter. Assim que começar a ferver, adicione a farinha de trigo. Mexa até soltar da panela e obter uma massa homogênea. Para o recheio, derreta um pouco de margarina. Adicione o alho. A páprica doce. O frango já cozido. O frango já cozido. E mexa bem. Recheie a massa e modele no formato de uma coxinha. Bata os ovos em um prato. Passe as coxinhas no ovo batido. E em seguida, na farinha de rosca. Em uma panela, adicione o óleo e esquente. Assim que esquentar, adicione as coxinhas. E nossas coxinhas estão prontas. Sirva quente e saboreie. E� She Goshen. A a a a a a a a O O O O O Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma